A dica rápida de hoje, quem vai preparar pra gente é Karim Gosson, do restaurante Labrasserie de la Mer. Esse daqui é um dos primeiros pratos que nós tivemos no Labrasserie de la Mer. Se chama tartinha de camarão com queijo brie, então corto duas fatias. Pessoal, o tomate é importante a gente tirar a pele. Nós vamos fazer com o tomate com cacê. Cortamos ele. Faz um xizinho. Faz um xiz. Coloca na água fervendo. Banho rápido. E um banho de um choque térmico com gelo. Nós vamos tirar a semente dele. Aí corta. Eu vou cortar em cubos. Agora a gente vai pegar o queijo brie. Cortar ele em fatias. Vamos temperar nosso camarão. Sal, pimenta, manteiga. Pessoal, o camarão tá pronto. A gente vai temperar esse tomate como se fosse uma brusqueta. Flore de sal, pimenta do reino. Coloca o azeite. E agora nós vamos defumar com carvão. Depois de defumado, a gente vai empratar agora. Pega um pouco de azeite. Folhinha de manjericão. E a dica rápida ficou pronta. Vamos agora pra melhor parte provar. Muito bom mesmo. Obrigado.